Chegamos aqui em Kavika, estamos descendo rumo as caçoeiras. Olha só, aqui as pessoas minaram, andam de barquinho. O Kavika falou que parece o Avatar, apenas do Avatar aqui, parece mesmo. Depois de uma cervejinha forte, bora o que? Bora subir tudo isso daqui, ó. Até lá em cima. Chegamos aqui no mosteiro Teczablagas, que ele fica encostado na pedra. E vamos ver. Nós pagamos quatro marcos para descer com o carro. Mas eu acho que para vir a pé não pagava nada, mas é bem puxadinho. Para entrar no mosteiro, acho que eu pagava mais um pouco. Vamos ver o que temos. Vamos entrando? Vamos. Vamos entrando. Custou mais dez marcos ou cinco euros por pessoa. Mais lodinha. Chegamos no mosteiro. E é essa construção aqui na pedra. Aí aqui tem um restaurantezinho. Você pode sentar aqui na mesa. Bem à beira do rio aqui. E aqui tem a rocha gigante. E aqui ela atravessa. E aí? É isso. É isso. É isso. É isso. voltar e começamos agora que é um rio e aqui é a rua das Lodinas, olha só, Lodinas, 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 o chão é de pedra e vamos caminhar por aqui. Estamos numa ponte aqui, ó, que a gente viu no vídeo do Lucas Pro Viagem, que tem um cara que fica se jogando aqui e arrecadando dinheiro. Quando ele consegue 25 euros, ele pula, tá aqui, e aí ele sai da minha escadinha e aí ele começa tudo de novo. Aqui na cidade velha, nesse outro lado da ponte. Mas ele pula dessa ponte, eu acho. Só se fizeram depois pra ele pular só de lado. Agora vai. Let's go. 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 Obrigado.